E pra um, a boa saudade, a lembrança de um beijo baixa, e se o amor é sol Uma ideia que errou a matemática, errou o que levanta-se, na camada do crime, a dor fez bem pra mim Vem mais alto, vai lá lá Não queria esquecer, foi só o que ia perder, cadê eu? Não é só uma profissão, não é só o que eu vou responder, não é só o que eu vou dizer, não é só o que eu vou dizer Não é só o que eu vou dizer, não é só o que eu vou dizer, não é só o que eu vou dizer Não é só o que eu vou dizer, não é só o que eu vou dizer, não é só o que eu vou dizer